Você sente que tem problema com o listening e gostaria de resolver essa habilidade? Você está no lugar certo! Nesse vídeo eu vou te apresentar alguns sites para você praticar e estudar o seu listening em inglês. Então, vem comigo nesse vídeo! Olá, eu sou o Tárcio Santos e esse é o canal em inglês na sua casa. Seja muito bem-vindo! Esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série sobre o listening. No primeiro eu falei sobre a importância do listening e por que você deveria praticar essa habilidade por primeiro. No segundo eu dei algumas dicas sobre o listening e nesse eu quero te apresentar alguns sites para você praticar essa habilidade em inglês. Se você ainda não viu nenhum dos outros dois vídeos, eu vou deixar aqui no card, depois você vai lá e confere. Nesse vídeo eu quero te apresentar sete sites para você praticar e para você estudar o seu listening em inglês. E se você ficar comigo até o final, eu tenho uma surpresa para você, então não perca, ok? Let's check it out! E o primeiro site que eu quero te apresentar é o Lyrics Training. Esse é um site que se você gosta de música, você vai simplesmente amar. Porque você consegue praticar o seu listening, praticar o inglês, enquanto se diverte aí com suas músicas favoritas. E o mais legal desse site é que você pratica essas músicas como se fosse um jogo, tendo que completar aí as partezinhas que faltam delas enquanto ela está sendo cantada. Você até ganha ponto, ganha uma pontuação aí por quantas palavras você acertar. Dessa maneira você aprende, pratica e se diverte ao mesmo tempo. E o mais legal é que ele deixa você acessar níveis de dificuldade, o que facilita se você é um iniciante no estudo e não torna o estudo chato se você já tem o inglês mais avançado. Uma dica que eu posso dar para você é sempre escolher músicas mais calmas e clássicas, principalmente se você está no início dos estudos. E o segundo site que eu quero passar para você é o TED. Se você ainda não conhece essa plataforma, você está perdendo muito, mas muito, muito conhecimento. Além de ser uma plataforma excelente para aprender sobre diversos assuntos, você ainda pode aprender inglês e principalmente praticar o seu listening. Muitos vídeos têm a transcrição logo abaixo e também a tradução para o português. Dessa maneira você pode estudar comparando frase a frase aí quando fizer seus estudos de inglês. Site número 3 é o Ouroro.tv. Esse é um site incrível para você aprender inglês e se divertir ao mesmo tempo, já que você aprende inglês com filmes e séries. E também outros vídeos que tem por lá. Lá na ferramenta você encontra centenas de filmes e séries e eu tenho certeza que você vai encontrar a sua série e seu filme favorito lá também. Mas o mais legal desse site é que você pode passar o mouse em cima da palavra ou da frase que você não sabe e aí você vai ver a tradução para o português. Você pode ouvir essa palavra ou essa frase e você pode adicionar ela num dicionário próprio da ferramenta, onde você pode fazer o estudo dessa palavra ou dessas palavras que você marcar ali para colocar para o seu dicionário. Mais tarde, todo esse estudo é feito em forma de flashcard lá dentro da ferramenta também. É muito bacana. E o quarto site, que na verdade vai ficar a sua escolha, são sites de podcast, ok? Você pode escolher o Soundcloud, o Podbean, pessoalmente é um que eu gosto muito. E aí se você tiver algum outro também conta para a gente aqui nos comentários. Mas podcast é uma excelente ferramenta para você fazer uma imersão no idioma. Uma imersão no listening em inglês, já que você pode geralmente nessas plataformas fazer o download e depois ouvir esses podcasts offline aí enquanto está indo para o trabalho, no carro ou então enquanto está fazendo alguma outra atividade na academia, correndo ou apenas caminhando. Alguns dos podcasts que nós gostamos são o All Ears English, que são de duas garotas americanas ali que ensinam o inglês em forma de conversation, forma de conversação, é muito bacana. O English Black Friday, do nosso amigo Rodrigo, ele tem até um canal aqui no YouTube, Instagram, enfim, segue ele lá. Ele ensina várias coisas sobre o Black English, ele é especialista no Black English. E também nós aconselhamos seguir alguns coaches motivacionais como o Brandon e como o Tony Robbins. Geralmente eles falam de uma maneira mais calma, mais clara, que é para passar todo o seu entendimento para as pessoas. E o quinto site é o Radio.net, ou então Radio.net. Esse é um site onde você pode encontrar diversas, praticamente todas as rádios americanas lá e filtrar pela categoria e achar o gênero que você mais gosta. Essa é uma excelente maneira de você se manter imerso no idioma e vivenciar um pouco do dia a dia do que um nativo vivencia. Por exemplo, você vai estar ouvindo a mesma rádio em tempo real do que um nativo está ouvindo. Pode ter certeza que essa é uma excelente maneira para você vivenciar e ficar imerso no listening do inglês. E o sexto site é o inglêsnasuacasa.com.br. Lá no site, todos os textos são equipados com áudio dos exemplos. Dessa maneira você vai aprender algo novo e também praticar o seu listening. Então aproveite o máximo disso aí, vai lá e ouça quantas vezes você puder, o máximo possível, até você fixar bem, entender bem o que está sendo dito naquelas frases de exemplos. Além disso, nós temos posts específicos onde te ensinamos a estudar inglês com filmes e séries, inglês com música e também te apresentamos músicas fáceis para você aprender inglês. Então vale a pena conferir lá, inglêsnasuacasa.com.br. E o último site que eu tenho para te passar é o Idiomus. Na verdade ele não é um site, é um aplicativo. Esse aplicativo tem o intuito de te ajudar a aprender inglês ao mesmo tempo que desenvolve outras áreas da sua vida também. No Idiomus você encontra mais de 50 resumos de livros de aproximadamente 15 minutos. Cada resumo é equipado com o áudio em inglês, com o texto em inglês e com o texto em português, facilitando assim o seu estudo. Agora é só colocar em prática as dicas para melhorar o seu listening junto com esses sites. E se você conhece algum outro site para melhorar o seu listening em inglês, comenta aqui embaixo desse vídeo e vamos compartilhar conhecimento. O link para os sites que eu comentei aqui nesse vídeo estarão todos aqui na descrição. Também vai estar na descrição o link para o nosso ebook Listening Development, que é um passo a passo, técnicas e passo a passo para você melhorar o seu listening, ok? Vale a pena dar uma conferida. Fique à vontade para assistir todos os outros vídeos aqui do canal. Take it easy and see you around. Tchau, 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 tchau.